Música 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 Boa noite. Ban tổ chức chúng tôi mời đại diện của 4 đội đến 3 tổ chức để chúng ta làm việc, chuẩn bị thi đấu. Thì 4 đội trưởng của 4 đội ghen chúng ta nên đến 3 tổ chức. Ban tổ chức. Não, não, não. Não é dançoso Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não.